Se quiser plantar saudade, escalde bem a semente Plante num chão bem duro, onde o sol seja bem quente Porque se plantar no molhado, ela cresce e mata a gente Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corre um grande amor Não tem conversa, nem cachaça que dê jeito Nenhum amigo do peito segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corre um grande amor Não tem conversa, nem cachaça que dê jeito Nenhum amigo do peito segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chorar Temer o mundo de dinheiro e chorar Ser forte quem nem ser tanejo e chorar Só na lembrança do um beijo e chorar E o cabra pode ser valente e chorar Temer o mundo de dinheiro e chorar Ser forte quem nem ser tanejo e chorar Só na lembrança do um beijo e chorar Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corre um grande amor Não tem conversa, nem cachaça que dê jeito Nem amigo do peito segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, onde corre um grande amor Não tem conversa, nem cachaça que dê jeito Nem amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer E o cabra pode ser valente e chorar Temer o mundo de dinheiro e chorar Ser forte quem nem ser tanejo e chorar E só na lembrança do um beijo e chorar E o cabra pode ser valente e chorar Temer o mundo de dinheiro e chorar Ser forte quem nem ser tanejo e chorar E só na lembrança do um beijo e chorar E só na lembrança do um beijo e chorar